Bom pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Eu vim aqui mostrar para vocês o que é que eu uso para fazer esse um bolozinho caseiro mesmo, pode ser de qualquer marca, né? Hoje eu estou usando da Italacta, né? Eu uso uma massa de bolo pronto, né? Esse é de cenoura, acrescento um pouco de farinha de trigo, fermento em pó, dessa marca aqui da Royal, 3 ovos e leite. O leite eu vou botar na quantidade à medida que for precisando. Aí eu misturo tudo no liquidificador, só acrescento a farinha de trigo mesmo e o fermento para dar uma crescidinha nele e fica perfeito, fofinho. Bom pessoal, aqui já bati toda a mistura no liquidificador, né? Não mostrei para vocês por conta do barulho e agora eu vou botar na assadeira e colocar no forno. Quando estiver pronto eu mostro para vocês. Agora eu já pus ele aqui dentro da assadeira, bolo de cenoura da massa pronta da marca Italacta, né? Eu uso da Maratá, Dana Benta. Aqui vem, é importante que o bolo fique fofinho para um lanchinho dentro de casa mesmo, viu? Aí eu posto para vocês quando ele estiver pronto.